Alguma vez você já se perguntou por que o Big Brother Brasil faz tanto sucesso? E é engraçado porque todo ano quando a Globo lança uma nova edição, acontece um fenômeno muito interessante que é muita gente começa a falar mal, muita gente começa a fazer campanha contra, dizer que não vai assistir que é Globo lixo, que é big bosta, que é isso, que é aquilo outro mas no final das contas, todo mundo, principalmente esses que se conversaram muito acabam assistindo ou falando sobre o Big Brother Brasil, dando assim muito mais audiência ao programa Quer saber as técnicas que a Globo utiliza e como você pode usar essas técnicas aí no seu negócio para você vender mais na internet? Fica comigo aí até o final sem dúvida porque eu vou contar tudinho Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, o Will Rock vai aqui falando, é um prazer ter você aqui e nesse vídeo vamos bater um papinho sobre BBB em sua totalidade, não apenas nesse 21, mas em sua totalidade, tá bom? E eu vou revelar para vocês os segredos que a Globo utiliza para fazer com que suas edições viralizem Por mais que a galera diga que é ruim, que é isso e aquilo outro, que é um programa idiota, que é para gente besta, que não sei o que Geral continua assistindo, divulgando, comentando e dando muito mais ibope aí para o programa Por que isso acontece? Vamos lá então, eu separei algumas causas prováveis aqui no meu PC Primeiro, porque o Big Brother Brasil foi feito para a massa A Globo não restringiu o programa a um grupinho específico de pessoas, a uma elite de pessoas, não A Globo fez um programa de entretenimento para a massa, para a população em geral, para o povão mesmo E você sabe que quem manda nessa bagaça é o povão, quem elege político é o povão E quem faz com que programas bombem é o povão Então filho, falando para o povão e atingindo o coração do povão, pronto, a Globo ganha tudo Aí ela consegue viralizar o BBB, é por isso que o Big Brother Brasil sempre viraliza Não adianta, a cada edição a Globo muda a forma, muda pessoas, muda a temática, muda a abordagem Dá uma repaginada na casa, e aí filho, é sucesso na certa Todo ano viraliza, a prova disso é o que está acontecendo aí agora, nesse BBB 21 Completamente viralizado, todo mundo só fala de BBB Você abre as suas redes sociais, é BBB de manhã, BBB meio dia, BBB de noite Você vai no Instagram, Facebook, BBB, você vai para o Youtube e BBB, enfim Viraliza, não tem jeito Vamos lá, segundo motivo por que o BBB viraliza Porque o BBB, ele aborda temas polêmicos Não é simplesmente soltar pessoas lá, não A Globo já escolhe pessoas específicas Eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão de pessoas A Globo escolhe pessoas que já defendem algumas causas lá No seu cotidiano, na sua vidinha, nas suas redes sociais Pega essas pessoas e de preferência Pessoas que são ferrenhas naquilo que acreditam Muitas vezes até demais E juntam essas pessoas para que a essência da edição em questão Seja exatamente aquela temática que ela programou Então, a Globo aborda temas polêmicos Temas que acabam mexendo com a mente das pessoas E terceiro motivo A abordagem desse tema geralmente vem de forma agressiva Não é uma abordagem comum Onde um participante conversa com o outro numa boa Um entende o lado do outro, não É uma abordagem agressiva É participante xingando o outro É participante humilhando o outro É participante tentando fazer com que o outro engula as suas ideias A seco, a língua lá abaixo E empurra assim para que ele seja forçado A digerir o pensamento dele O pensamento que ele exprime ali no BBB Então, toda vez que temas são abordados no Big Brother Você nunca vai ver essa abordagem de forma coerente De forma normal, natural, não São abordagens agressivas Você pode ver no BBB 21 Aliás, no BBB 20, o BBB passado Onde as meninas se juntaram O Prio ficou basicamente de um lado com os meninos A menina do outro E o tema, a temática do BBB 20 era justamente esse caso do machismo Ou do feminismo As mulheres se juntaram para expulsarem os homens Para ficarem só as mulheres lá E aí o Prio era totalmente contra muita coisa O cara tinha votado no Bolsonaro O Prio foi considerado na época o vilão Só que depois ele conseguiu reverter E muita gente acabou gostando do cara O cara acabou saindo Mas tem uma legião de fãs até hoje Sempre foi tratado de forma agressiva Se você vem para esse BBB de agora Pega aí o próprio Lucas Que uma vez deu uma declaração dizendo Que ele não se mistura com o branco Ele não tem relacionamento com o branco Ele não gosta de branco Isso aí para mim foi um absurdo Foi uma idiotice Aí depois você vem a Lumena Aí depois você vem a Carol Olha a militância dessas duas A forma como elas tentam fazer com que as pessoas Engulam suas ideias Suas teorias Seus pensamentos É sempre colocado de forma agressiva Quarto O BBB ele com sua temática Com a sua forma agressiva de abordar assuntos Ele mexe com a emoção dos telespectadores A emoção da massa O BBB consegue manipular a sua emoção A sua forma de pensar Os produtores do BBB conseguem fazer com que você sinta A emoção que eles querem que você sinta E quando você consegue mexer com a emoção das pessoas O que você faz fica em evidência Você quer ver? Uma das principais emoções que o BBB consegue Atingir nas pessoas Ou fazer com que as pessoas sintam Ou manifestem É a emoção da revolta Você ficar chateado com alguma coisa Você se revoltar com alguma coisa Que aconteceu no BBB Isso faz com que você faça o que? Isso faz com que você Tome uma atitude E gere uma ação Por exemplo No BBB qual é a ação Que você acaba fazendo? Primeiro comentando nas suas redes sociais Sobre ou compartilhando Ou falando sobre E segundo Votando contra alguém A Globo consegue fazer com que você vote Com que você comente Com que você compartilhe Curta Gera engajamento E se você fizer isso Nos seus vídeos Por exemplo no Youtube Vai gravar um vídeo Você fazer com que as pessoas Se você fizer com que as pessoas Tenham uma atitude Que elas Elas façam alguma coisa Que no caso vai ser Curtir, comentar, compartilhar Ou clicar Para comprar algum produto de você Você vai fazer sucesso E se elas engajarem E se elas interagirem No seu vídeo Aí o seu vídeo viraliza Técnica que a Globo utiliza Muito bem no BBB Mais uma aqui A Globo utiliza pessoas diferentes Com temperamentos diferentes Com personalidades diferentes Você vê que nesse BBB Colocou lá o Comediante Sem Graça Militante também Aí colocou A Militante Lumena Para ficar defendendo suas teses Com palavras inventadas Na hora Colocou a Carol Com aquela personalidade horrível Demonstra um caráter Estranho Aí botou uns Jacu lá dentro E aí colocou Com a cabeça meio virada Com um monte de ideia Bagunçada Pronto, cara Gente diferente Com pensamento diferente Personalidade diferente Com ações diferentes O que que ia dar isso daí? Ia dar uma confusão Tremenda Inclusive a Globo A Globo está assim Morrendo de medo Porque De perder o controle Porque o BBB Começou a tomar um rumo Que pode causar Problemas sérios Para participantes Inclusive para a própria emissora Agora Deixa eu mostrar uma coisa Para você Se você pegar Tudo isso que eu falei Que o BBB Utiliza Para viralizar Para ser o sucesso Que é Hoje Sempre foi E vai continuar sendo Se você pegar Essas estratégias Que o BBB Utiliza E começar a utilizar E nos seus vídeos O teu canal Vai bombar E você vai viralizar Os teus conteúdos Primeiro Fale para o máximo De pessoas possível A Globo fala para a massa Para o povão Então faça Faça vídeos Crie canais Entre em nichos Onde tem muita gente Onde tem Muita busca Muita procura Onde a demanda é grande Não adianta você Entrar em um nicho Onde tem um grupinho De pessoas assim Que procuram Por aquele assunto Por aquele produto Entre em nicho Onde a demanda é grande Onde você vai fazer vídeos Para a massa Onde a galera O povão procure Segundo Mexa com a emoção Das pessoas Mexa Fale sobre assuntos Que mexem Com a pessoa Que está assistindo Ou fale de forma Que você penetre Ali no coração dela E gere alguma emoção Seja Alegria Revolta Esperança Tem muitas outras emoções Mas se você mexer Com uma dessas aqui Com alegria Se o teu vídeo Deixar a pessoa alegre Ou revoltada Ou com esperança De que alguma coisa Aconteça É só pedir Para ela interagir No vídeo Curtir Compartilhar Comentar Ou clicar no link No final do vídeo Que você vai ver O sucesso Que vai ser o seu conteúdo Não existe Uma fórmula Mirabolante Longe disso aqui É isso aqui Que é o sucesso Do conteúdo Que você vai postar Nos seus vídeos Falar para o máximo De pessoas Mexer com a emoção Dessas pessoas E de preferência Que a emoção Seja alegria Revolta Ou esperança Faça isso Que você vai ver Como o seu conteúdo Vai viralizar E ó Se você quiser Outras dicas Muito mais impactantes Para o teu conteúdo No Youtube Para que você consiga Atingir o máximo De pessoas Viralizar seus vídeos Explodir seu canal E ganhar muito dinheiro Utilizando o Youtube Eu vou deixar o link Do meu treinamento Aqui embaixo Onde eu tenho Estratégias muito mais Completas e amplas Do que essa aqui Onde eu ensino tudo As formas onde eu Consegui aí Mais de meio milhão De reais em comissões Utilizando apenas o Youtube Se quer aprender Então ó Link do meu treinamento Aqui na descrição do vídeo Tá bom? Venha ser aluno Do curso Milionário Com o Youtube Vai ser um prazer ter você Tá certo? Um forte abraço Deus te abençoe